As rosas do meu regaço São as cantigas que canto São lindas como um abraço Perfume que gosto tanto Que pena virem de luto Como em qualquer despedida Desfolham e eu escuto O choro desta partida Há que dizer que o baile é mesmo assim Basta saber que tem princípio, meio e fim Vai conhecer como as rosas no jardim Este adeus é o final Um adeus de carnaval Seja muito bem-vindo Estamos de regresso Com mais uma entrevista de estúdio E hoje a minha convendada é Jéssica Silva Um talento aqui da Ilha Terceira E neste caso com destaque Para a Fertente Musical Olá Jéssica, muito obrigada Por estares aqui no nosso estúdio Primeiro do que tudo Explica-nos como é que começa aqui O gosto pela música Como é que tu percebes Que realmente existe aqui a aptidão Para a Fertente Musical Já era algo de família Ou nem por isso? Sim, na família Acabo por ter duas ou três pessoas Que também gostam de música Quando havia fila harmónica Lá na minha freguesia Todos tocavam Só que desde que me lembro Que canto ou que toco em algum lugar Na pré, na escola Já começava a cantar Nas festinhas de Natal E depois à medida que fui evoluindo E que fui tendo aulas de música Mesmo na escola Fui sendo convidada Para cantar aqui, cantar ali E depois foram surgindo projetos E fui percebendo que gosto mesmo disto E começou a tua participação assim Em grandes projetos Também começou logo em 2009 Através do Festival da Canção O Sol menor Que era desenvolvido aqui na praia, certo? Sim, sim No auditório do Ramo Grande Acho que foi através do meu professor de música Não tenho bem a certeza Que disse que vão haver inscrições E eu inscrevi-me em 2009 E participei com a música Abelhinha Destemida Na altura tinha 10 anos E a partir daí Acho que sim Se calhar aí foi o começo de E participaste mais do que uma vez Neste festival, ou seja Sim, participei 4 anos no Sol menor E depois chegou-se a fazer Uma edição ou outra de Sol maior Mas sim, foram 4 anos de Sol menor E chegaste também aqui A arrecadar alguns prémios Através deste festival Sim, em 2009 e em 2011 Fiquei em segundo lugar E um dos prémios era Viajar no ano seguinte Para uma das ilhas No caso do segundo lugar Era para o Pico Fui os 2 anos ao Pico Ao Festival Baleia de Marfim E vocês no Pico Faziam algum tipo de atuação? Sim, éramos os convidados do festival Também aqui Quando era o nosso Vinham os outros vencedores Das outras ilhas Cantar no nosso E no final das atuações Dos participantes Nós atuávamos Neste caso Fui sempre ao Pico A Baleia de Marfim Aqui também olhando Para toda esta experiência Este festival agora Já não se realiza Mas consideras que é importante Haver este tipo de festivais Não é? Destas iniciativas Para começar o log Deixe-se ter a idade A desenvolver aqui estes talentos Sim Para além das crianças Perceberem que realmente Têm talento para a música Acho que A interação Uns com os outros Também faz com que a gente Perceba que É bom Estamos juntos E acho que aprendemos Muito a ser humildes Nesse tipo de Espetáculo Pelo menos eu lembro-me Que a minha mãe Sempre me dizia Vais mas não penses Que vais ganhar Vais participar E vais gostar E é aquele primeiro contacto Se calhar de estar em cima De um palco E sentir que se está A cantar Não é? Atuar para outras pessoas Não é assim? Sim, sim E as primeiras entrevistas Com os apresentadores Era aquela coisa O que é que vão perguntar O que é que não vão É aí que nós vamos aprender O que é que queremos Mesmo que não seguimos Essa área Vamos ter sempre O bichinho da música Connosco Aqui tu tens A vertente da parte da voz Mas também a questão Dos instrumentos Como referias há pouco Neste caso Sei que és assim Muito próxima do bandolim Digamos assim Como é que surge Também aqui o bandolim Na tua vida Porque é um instrumento Que na verdade A maioria dos jovens Não têm procurado muito Nos últimos tempos É um instrumento Assim mais tradicional Porquê que te diste Aqui ir pelo caminho De bandolim? Foi como te disse Vai abrir Queres ir aprender Vai E eu fui E fui à primeira aula E cheguei a casa E disse Mãe não vou mais Porque o bandolim Não é um instrumento fácil Como todos os outros Têm os seus pormenores Mas peguei no bandolim Achei que não conseguia E queria desistir A minha mãe Então vai mais um dia ao outro Até que hoje O bandolim anda sempre comigo E já não vejo a tua vida Sem o bandolim Se calhar Aqui no carnaval Também acabas Por ter alguma participação Já há bastantes anos Até E acho que és um rosto Conhecido aqui Do carnaval da ida terceira Quer pela parte do bandolim Mas também pela parte Da voz Onde puxaste danças E começaste logo muito Novinha Através da escola Dos biscoitos Como é que começou Também aqui Esta participação No carnaval da ida terceira Que é algo Que somos embalados Deste cedo Eu sempre gostei Do carnaval Ia cedo para o salão E via as danças Que fosse para ver Era bem comportada A ver as danças E chegou uma altura Penso que em 2011 Que o professor Eugênio Disse Olha vamos criar Um grupo Ele tinha Os seus alunos Já debaixo de olho Não é? Os que achava Que tinham mais talento Para a representação Para o canto Para a dança E criamos o grupo Do mute Que era música e teatro Tivemos também Um grupo de variedades Em que a gente fazia Uns espetáculos E depois então Criamos o primeiro bailinho Que na altura Era bailinho de varinha Com roupinhas feitas Assim Com os tecidos Mais baratinhos Mas a gente saiu E depois no segundo ano Já foi dança de pandeiros Aqui o que é que preferes A varinha ou o pandeiro Porque depois ainda Recentemente No último carnaval Puxaste varinha No bailinho E também em 2019 E tiveste outras experiências Preferes o que? O pandeiro ou a varinha? São dois mundos Um bocadinho diferentes Até outro dia Falava com um grupo De amigos Para realçar a voz Que é o que eu gosto No carnaval de cantar A varinha é muito mais fácil Porque tu não tens o esforço De estar a puxar a pandeiro antes O pandeiro é bonito Tens toda uma logística Do pandeiro Do forte que tens que fazer No pandeiro O respirar bem Antes de começares a cantar São muitos diferentes E como é que foi Aqui também A aprendizagem do pandeiro Ainda muito nova A coordenar Todos aqueles movimentos E o próprio ritmo em si Foi Era horas de almoço Na escola Cheguei a ter uma professora Que dizia A Jéssica está com o olho Para o quadro E a mão está ao lado A fazer os passos do pandeiro E emagrecemos um bocado Também E a gente aproveitava Todos os buraquinhos Tínhamos ensaios Depois das aulas Os intervalos Que tínhamos na escola Era para ir aprender pandeiro E a gente acha que conseguimos E aqui Já que comparávamos A varinha com o pandeiro Também comparando A questão de puxar Ou de tocar no carnaval Qual é a tua praia O que é que gostas mais? Pois puxar Claro Gosto muito de bandolinho Para todos os outros projetos Mas para o carnaval Puxar o bailinho É sempre diferente Se bem que é uma grande responsabilidade Que se sente nesses dias Sim Acabas por ser o rosto Daquele bailinho Rebenta a corda um atrás As pessoas se calhar Não percebem Mas se tu Se te esqueces De uma palavra De um verso Ou o que for As pessoas vão notar logo E manter a própria voz Nestes quatro dias Também requer aqui Muitos cuidados Há quem diga Que o puxador Não é Nunca tenha Aquela vontade Para se estar a divertir Tanto como os outros Sentes isso agora? Sim, sim Águinha natural Bastantes casaquinhos Lens-se já à volta da boca Para não ganhar o frio Terapia focal Também acontece Os exercícios focais Para aquecer a voz E ter sempre cuidado Aqui também Ser puxadora Para ti O que é que é ser puxadora Para além de toda a importância Do papel O que é que não pode faltar Aqui numa mestra da dança? Eu sempre gostei Do mundo Do espetáculo em si Uma boa roupa Brilhos Boa maquilhagem Acho que o vestuário A aparência Que a mestra Neste caso Dá a um bailinho Acho que é essencial A própria postura Também aqui em palco Sim, sim A nível de cantigas E olhando Por exemplo Para o mais recente Do raminho São sempre cantigas Assim mais longas Mais sentidas Também procuras Transmitir mensagem Através da tua voz Eu costumo dizer Que Já passando Ao FAD Mas também no carnaval Que se alguém Chega ao pé de mim E me diz Que se emocionou A ouvir-me Que eu lhe toquei O coração Assim Para mim Está o trabalho feito Acho que o primeiro ano Que eu puxei o raminho Estava muito nervosa Com a reação do Alan E Ele não me dizia Praticamente nada E chegou uma altura Que ele disse Só tenho que te agradecer Por dar as vidas Às minhas palavras Para mim bastou Há certas coisas Que Os elogios Das pessoas São bons Saber Que tocaste alguém Tens o trabalho feito E aqui Além da voz Como tens toda a ferdente musical Existe Por exemplo No raminho É mais os toques tradicionais Só cordas Mas também já saíste Provavelmente em outros grupos Onde havia sopros E tu própria Também estás por dentro Da questão dos sopros Para ti O que é que é melhor Também tendo em conta O cantar Não é Mais o modelo tradicional Só cordas Ou não Sim No carnaval Gosto muito mais Do modelo tradicional As cordas Parece que Costumo dizer Até o bandolim chora Ou o bandolim canta Como é que Os instrumentos Mais tradicionais De cordas Acabam por Dar mais conforto À voz do puxador Aqui para além Da questão do festival A som menor Que nós falávamos Sinto-te que o carnaval Foi o grande impulso Também Para te lançares Aqui no mundo Da música E mesmo o próprio Projeto MUT Que abriu-te Alguns horizontes Sim, sem dúvida O MUT Foi a casa O berço De muitas das coisas Em que Hoje faço É a pequena Do bailinho Aquela pequena Se calhar Canta bem A pequena Dali Era sempre Porque éramos Todos crianças Então As pessoas Acabavam por nos Notar mais Mesmo no carnaval Porque tens Tens os bailinhos Dos adultos E depois Tínhamos nós E era normal Que as pessoas Notassem mais E sentes que o carnaval Também ajuda Em geral A descobrir Muitos talentos Pela nossa ida Sem dúvida E sentes também Na tua participação Ou seja Já descobriram O teu talento Mas sentes que Outras pessoas Que participam Também nos teus grupos Que vão descobrindo Também a sua aptidão E ganhando mais confiança Através do carnaval Sim O carnaval É um estágio Muito bom Para descobrir Talentos A minha prima Tinha vergonha De falar E hoje em dia Está a puxar um bailinho Também começou na escola E acho que A partir daí Se és tímida Vás no carnaval Acabou-se a timidez O carnaval É muito bom Para qualquer Vertente Aqui também Como é que olhas Para esta paragem Do carnaval Já pelo segundo ano Estando aqui Envolvida Nesta tradição O coração fica assim Um bocadinho apertadinho Sim Estes dias são São péssimos Eu às vezes evito ver Bailinhos Evito ver tudo O que tem a ver Com o carnaval Porque é um bichinho Diferente nestes dias Aqui as escolas de música Assumem-se Com Grande Tem aqui uma grande Importância para o carnaval Porque formam músicos E cada vez mais No carnaval Vão pessoas Das filarmónicas Das escolas de música Tu própria Também pertencesse Da filarmónicas Como é que olhas Para este papel Das filarmónicas Que apesar de Ao longo do tempo Terem vindo a morrer E ser difícil Manter estas casas E ainda para mais Com a pandemia Mas assumem aqui Um papel Na formação musical Dos mais jovens Sim Eu comecei na filarmónica Progresso biscoitense Na escola de música Não sabia ler uma pauta E agora sei Acho que as filarmónicas E outras escolas de música São fundamentais Tanto para carnaval Seja para o que for Porque é a partir daí Que cresce o bichinho Que aprendes mais Que já estás mais Por dentro do assunto E a verdade é que Nesta ilha Tu tens música Por todo o lado Aqui tu aprendeste Primeiro a questão Dos sopros E da percussão Na filarmónica Ou o bandolim O que é que foi primeiro Eu acho que Quando comecei na filarmónica Já tocava bandolim Comecei a tocar bandolim Então na escola Lá das Quatro Ribeiras Que abriu na Casa do Povo Quando fui para a filarmónica Progresso biscoitense Já tocava bandolim Sim Comecei a tocar claramente E aqui como é que vejo essa transição Entre por exemplo Sopros e cordas Ou seja São coisas totalmente diferentes De tocar Na verdade é tudo música Não é? Mas são diferentes Sente-se essa diferença Sim Eu costumava dizer que Pegar numa pauta Para tocar bandolim E pegar numa pauta Para ir tocar clarinete Ou mesmo para a percussão Que às vezes Achava que já não sabia Ler uma pauta São mundos diferentes Instrumentos diferentes Todo um pormenor À volta de um instrumento Completamente diferente Sim Aqui estávamos ao fardo A questão das escolas de música E desde 2018 Que das aqui Formação musical E se não estão bem bandolim Como é que surgiu esta ideia Ainda sendo muito jovem E já estares aqui A dar formação? Eu Em 2018 A junta de freguesia Das fontinhas Falou comigo Se eu tocava bandolim E se estava interessada Em dar aulas Claro que eu disse que sim Porque para além De eu saber tocar Eu adoro ensinar Aquilo que sei Comecei então A dar aulas Nas fontinhas Na altura Penso que chegamos A 25 alunos A maior parte A querer Ir tocar no carnaval Alguns deles conseguiram Três meses de aulas E estavam a tocar no carnaval E aqui sentes que Também é uma forma De manter aqui vivo O bandolim Que tanto gostas E como é que tem corrido A experiência Até atualmente Ainda com esta questão Da formação musical Como é que tem sido Aqui todo o processo E na verdade Vais passando pela rua E vais vendo pessoas A quem ensinaste Talk Sim, sim O facto de dar Aulas de bandolim É um processo interessante Porque os alunos Entram E tudo o que tu ensinas É um mundo novo E professor Isso é muito difícil E depois Dali a uns meses Já os vejo A tocar bandolim Com uma facilidade Que no início Eles não estavam à espera E é muito bom Eu lembro-me No primeiro carnaval Que tive alunas minhas Que vi os bailins delas Ok, aquela é minha aluna E ela está a conseguir Algumas Ai, mas eu acho Que não vou conseguir Tenho um solo difícil Para fazer E a gente trabalhou Até que Até elas conseguirem E também brilharam No carnaval Que era Um dos objetivos Aqui também Como é que se dividem Aqui estas aulas Que das Ou seja Antigamente Acho que havia Muita questão De aprender Por ouvido Hoje em dia Já existem Outros mecanismos Para que Mesmo quem Não tenha ouvido Que existe Não é Possa também aprender Como é que Tentas gerir isso? Eu aprendi Bandolim de ouvido Também Só que eu ia Muito para casa Ouvir outras músicas Na internet E eu aprendia Nas aulas Mas depois em casa Fazia outros tipos De trabalhos de casa Digamos assim Agora Nas minhas aulas Eu ensino Dou primeiro Formação musical Não ensino Mais difícil Porque eles Não vão tocar Para nenhuma Fila harmónica Ou para nenhuma Orquestra Mas ensino Básico Para que eles Consigam-se Desenrascar Quando eu não Estiver lá Então as primeiras Aulas são Formação musical Depois vou Introduzindo O bandolim Com calma Esta nota Aqui na pauta Que responde A este espaço No bandolim E a partir daí Eles vão começando A perceber A dinâmica E atualmente Já és Formadora Certificada Como é que se consegue Aqui esta certificação? Foi uma amiga minha Que me disse Que estava a tirar O curso de formadora Esses cursos Não são Dedicados A uma determinada Área Então tu Consegues adaptar Esse curso de formadora A tua área E ela disse A minha turma Está com falta De pessoas Não queres vir? Quando eu disse Que sim Já não tinha espaço Então integrei A turma a seguir E é um gosto Diferente Porque inicialmente Tu dás aulas Sabendo que sabes Estecuar E depois dás aulas Sabendo que és Formadora certificada Que tens competências Necessárias para estar ali Sites aqui Outro tipo De valorização Responsabilidade Também E quem quiser assim Ter aulas contigo Como é que pode fazer Atualmente? Como é que tem funcionado? As minhas aulas Agora dou aulas Na junta de freguesia Das Quatro Ribeiras E dou aulas particulares As inscrições São sempre feitas comigo Para qualquer que seja A parte Portanto é entrar em contacto Comigo Que há muito o que aprender E de momento Já há muitos alunos Ou não? Sim Eu acho que Ao princípio É mais difícil Porque lá está As pessoas olham Para o brandolinho E para uma formação musical Como um bicho de sete cabeças Mas depois ouvem Que aquele colega Já aprendeu E já sabe Então vão-se juntando As primeiras aulas É sempre uma miséria Tem poucos Mas depois eles Começam a chegar E começamos a ficar Uma turma grande Vejo assim De uma freguesia pequena Às Quatro Ribeiras Mas tentas Ou seja Render o teu talento Em favor da tua freguesia E dinamizá-la De algum modo E neste caso Através da música Sim, sem dúvida Desde grupo de jovens Ao grupo coral Às aulas de bandolinho O tentar trazer espetáculos Para a freguesia Mesmo quando havia As festas de freguesia Normalmente Havia sempre uma noite Em que eu participava A cantar Com alguns grupos Que eu tivesse Por isso Tudo o que eu possa fazer Eu entendo E como é que se concilia Aqui a música E todas Estas instituições A que pertences E todos os projetos Com a vida Pessoal Com a vida profissional Com os estudos Como é que Consegues ter tempo Para tudo? Às vezes é complicado Não te vou mentir Tem semanas Que eu vou A casa dormir E chega a casa Já está toda a gente Deitada E se calhar Sai de casa E elas ainda Estão deitadas Sim Tem muitos ensaios Às vezes Mais do que um ensai Por serão Normalmente Começo os ensaios Por essas sete horas E às vezes Tem um às sete Outro às dez Mas vou tentando Conciliar Às vezes é difícil Normalmente Dizem que Quem corre por gosto Não cansa E é mais ou menos Assim Arraja-se tempo Para tudo Aqui Falando da parte Mais pessoal Da música O fado Que é o teu Grande estilo Digamos assim Como é que tu Vês que tens A aptidão para o fado Porque é algo Que realmente Eu acho Não é nada fácil De cantar Eu não ia cantar De certeza Mas não é fácil Dizem que não Como é que tu Metes aqui E o fado Na tua vida O fado Começa também No projeto MUT Em que criamos O MUT Tributo ao fado E eu não gostava De fado Eu começo sempre A não gostar De tudo Mas depois E depois entregas De tudo Sim Eu não gostava De fado Tínhamos um grupo Éramos várias A cantar fado E um rapaz E depois o gostinho Começa Fomos a Santa Maria Fazer um espetáculo E em 2013 Fizemos uma digressão Nos Estados Unidos E acho que é a partir daí Em que tu tens Muitos feedbacks positivos Que tu estás com imigrantes E cantas um fado Quase dedicado a eles Em que começas a sentir A dor Do que estás a cantar Porque o fado Passa muito por isso Não é por cantares Um fado Com muita dor Que tu estejas a sentir Aquela dor Mas quando cantas Tu sentes aquela dor O fado é emoção Sim E sentes que as pessoas Também vivem muito o fado Cá Ou seja Pronto O fado É característico Aqui de Portugal Não é? Mas sentes que cá Nos Açores Na Ida Terceira As pessoas vivem o fado Acho que cada vez mais As pessoas vivem o fado Sim O fado já não se canta Em qualquer canto Porque acho que Inicialmente E falo por mim Quando entrei no Muto Tributo ao fado Qualquer cantinho E cantava fado Acho que o fado Tens que ter Um ambiente propício a ele E agora Não quer outra coisa Se não cantar fado Claro E tem-se metade Também uma evolução Aqui a nível do fado Nos Açores As pessoas têm Têm surgido outros Projetos musicais E as pessoas têm Visto essa evolução Sim E tens cada vez mais Fadistas O que é ótimo As pessoas juntam-se De serão Para ouvir cantar o fado O que é fantástico também E é sempre bom ver Aquilo que tu gostas De fazer a evoluir E aqui nos Açores Tem evoluído Cada vez mais Mas podemos dizer Que não é qualquer pessoa Que tem voz para o fado Sim Não vou ser modesta Acho que sim Acho que Há características do fado Que não tem qualquer pessoa Seja pelo timbre de voz Seja pelo sentimento Que dás ao fado Acho que tens mesmo Que gostar E falamos também Um bocadinho Do projeto Aqui o primeiro CD De fado Como é que foi E tudo isto Pois Eu criei o meu grupo De fados E a gente andava Sempre a falar Um CD Um CD O Evandro Cria o seu estúdio De música E por que não Começar a gravar Claro que demorou Muito mais tempo Porque nós não estávamos Com aquela pressão De vamos gravar um CD Temos que gravar em dois meses Então fomos gravando Ouvíamos dali a um mês A gente não gostava Ok Vamos iluminar E fazer outra vez Até que o Ai Mouraria chega É o meu bebê agora E depois Como é que foi Também a aceitação Ou seja Como é que as pessoas Também olham Aqui para Isto CD Eu acho que as pessoas Já Algumas Não quer dizer Que sejam todas Mas algumas Já gostam De me ouvir cantar Já me perguntam Onde é que eu vou Atuar para irem ver E assim é muito mais fácil Divulguei nas redes sociais A verdade é que o Covid Ainda não nos deixou Fazer o concerto de lançamento A princípio Será este ano Mas as pessoas Procuram Divulgamos então Nas redes sociais E as pessoas Mandam mensagens Olha eu gostava Onde é que tem à venda E depois o estúdio em si Tem toda a parte De publicidade Do CD também Normalmente Sempre que falo Com alguém Que lance o CD Eu pergunto sempre isso Porquê o CD Ou seja Numa era Cada vez mais digital Porquê que decides Fazer um CD Não te sei explicar Acho que O ter em mão O material em si Acho que Dá um significado De frente ao projeto Já meti Tem nas redes sociais Tem em casa Em pé No carro Mas um CD Não sei explicar Mesmo É um sentimento Diferente E para ti É especial Depois ouvir-vos A cantar Ou é estranho Sim A início era estranho Mas depois Tem sempre o CD Emetido no carro E de vez em quando Ouço-me cantar Apesar de ainda não Ter sido feito Aqui este lançamento Oficial Já podemos dizer Que pensas em outros Projetos Ou ainda não Sim Antes deste sair Acho que já tinha outros Sou um bocadinho Ambiciosa Há o segundo CD Sim De Originais Que gostava muito De lançar Não para já Porque um CD Dá muito trabalho E temos que Namorar muito O CD Depois de estar feito Mas o segundo CD De Originais Provavelmente virá Aqui o primeiro CD Que temas também É que têm lá Incluídos São só interpretações De fatos já existentes De outros fadistas E tem um mix De fatos A última faixa É dos primeiros fatos Que eu cantei Ainda no Muto Tributo Ao Fado E tem outras Que vão estar Quase sempre No meu repertório Porque é Os fatos que eu costumo Cantar mais Hoje em dia Os que estão presentes No repertório Agora estamos a fazer Repertório novo Mas há sempre Um fadinho ao outro Que não pode faltar E aqui a nível Dos originais Achas que vai ser Um processo fácil Difícil Já estás a trabalhar nisso Porque os originais Já é outra coisa Sim Já existem Alguns originais Penso que Três Já estão Muito alinhavados Um já está feito E há outros A fermentar É um trabalho fácil Se calhar não Mas tendo As pessoas certas À nossa volta Com dedicação Ao projeto Tudo se faz E tu tens a sorte De estar aqui rodeada Os teus amigos Tudo mais Aqui à volta Toda música Ou seja Amizades e música Conciliam-se Perfeitamente Sim O que não pode faltar Em convívios É a música Tenho o meu namorado Que é músico Os meus amigos A maior parte São músicos De uma vertente Ou de outra Por isso A gente vai se juntando Uns aos outros E tudo se faz E sentes que aqui A pandemia Veio de algum modo Por esticar Alguns projetos musicais Nota-se que Realmente Se não tivesse existido Pandemia Que as coisas Já estavam contra avançar Sim, sem dúvida Na pandemia Chegamos a fazer Penso que só um concerto online As pessoas gostaram Porque estão todas Fechadas em casa Mas o Covid Claro que veio Veio prestigiar Muitos projetos Seja fila harmónicas Que realmente É muito complicado Manter uma fila harmónica Seja as tunas Seja fade Seja teatro A pandemia Não vai ajudar Em nada Todas essas vertentes Normalmente Dizem que Ainda falta As pessoas Apreciarem os talentos locais Que normalmente Quando vem um artista de fora Toda a gente Quer ir ver o artista de fora Mas quando existem Espetáculos cá Que têm sido promovidos Inclusive aqui Pelas câmaras municipais Que as pessoas Não anderem tanto Achas que Há que haver realmente Essa aposta E que as pessoas Têm que descobrir Os talentos locais O que é que está a faltar? Sim Os talentos locais Ainda não estão A ser tão valorizados Como deviam Na minha opinião É sempre Preferível Vir um de fora Porque é mais conhecido Se calhar Por hoje em dia A ver muito Os seguidores Nas redes sociais A palavra fama Se calhar Vão mais por aí E temos cá na ilha Tantos talentos Que as pessoas Não fazem ideia Que existem E que não são Promovidos De forma alguma E muitas vezes Para nós termos Algum tipo de reconhecimento Temos que ser nós A trabalhar Para publicitar Claro que seria sempre Mas acho que As entidades locais Ainda não apostam Nos nossos talentos Aqui também A nível de projetos Mais assim Musicais De bandas locais E tudo mais Sei que recentemente Participaste no CD De Américo Rock Também do fato Para além disso Houve assim Mais alguma participação Em algum grupo Dentro da vertente Do fato Algum projeto Que tenhas estado Incluída Dentro do fato Que me lembro Acho que não Nos últimos anos Tem sido mesmo Trabalhar para o CD E tentar divulgar O máximo Houve o lançamento Do CD Do senhor Américo Que também É nosso colega Da taberna do fato E depois Vamos Voltando outros projetos Sim Não só no fato Mas Agora que Que as coisas Estão a começar Devagarinho A voltar A um dito Normal As coisas Estão a começar A sair À rua Tens esta vontade Agora de começar Realmente a focar-te Mais no fado A desbravar Esse caminho E a lançar-te Mais nesta Ofertente Sim Como te disse No início Eu gosto muito Do mundo Do espetáculo Eu gosto Da música Gosto De ajudar Gosto de participar Seja o que for Por isso Sempre que há Possibilidade De eu aprender Mais Com projetos Ou de eu Fazer diferença Em alguns projetos Se eu tiver tempo Eu lá estarei E tenho sim Muita vontade De desbravar O mate Que ainda há por aí Aqui além De todos estes Projetos Que já falamos Que foram alguns Também existem Outros dois Que ainda não referimos Que é a Tuna Que também fazes parte E também o Teatro De Variedades Do Porto Judeu Que é algo mais recente O que é que tens a dizer Aqui talvez Sobre estes projetos Que até são Bastante distintos Vamos começar Aqui pela Tuna Começas aqui O percurso académico Envolves-se também Na Tuna O que é que isto Significa Que recordações É que ficam Do melhor tempo Que nós temos Que é quando somos estudantes Quando entrei na universidade No primeiro semestre Eu sempre disse Que eu não ia Para Tunas nenhumas Porque eu não tinha Mais tempo Para encaixar nada Claro que no início Do segundo semestre Lá estava eu numa Tuna O meu padrinho de Tuna Na altura Começou A gente precisa De mais alguém Vens ver só um ensaio Até que fui ver o ensaio E até que Passei a Magíster Até hoje E é um orgulho Fazer parte de uma Tuna Principalmente no caso Em que Eu entrei numa fase Má da Tuna Todas elas passam por isso Mas Tinha poucas pessoas Não havia ainda Muita motivação Talvez E depois Fomos evoluindo E acho que hoje em dia Estamos muito bem E claro que A vida boémia Que o nosso Caminho académico Nos proporciona Para além dos estudos Claro que tens sempre A vida boémia De Tunas De encontros De estudantes E são Vão ser sempre Boas recordações Claro Achas que a Tuna Por estar aqui envolvida Num meio mais pequeno Que existem algumas Limitações Apesar de haver Algumas deslocações Também A Portugal Continental Mas achas que Ficam mais limitados Ou nem por isso Pois Talvez Existem sim As deslocações Mas não estás A meia hora De autocarro Como se estivéssemos Num Portugal Continental Por exemplo Claro que há Tuna Que também se deslocam De bastante longe Mas o facto De sermos ilhas De estarmos Temos aqui Três Tunas Sim é muito bom Há interações Mas a verdade é que Não somos tão reconhecidos Como lá fora Seríamos talvez Isto se calhar É no geral Um problema Em todos os projetos musicais Ainda estarmos Num meio pequeno Pode ser uma condicionante Sim sem dúvida E sentes que também A Carlos de Açores Ainda há a questão Dos jovens É difícil arrancar Com projetos De jovem E neste caso Na vertente da cultura Na parte musical Sim Até porque Tens muitos jovens Interessados Na parte musical E cultural Mas tens outros que não E não os censuro por isso Mas eu por exemplo Quanto mais coisas Eu estiver metida Mais eu me sinto bem Mas depois Por sermos jovens Sim Porque ainda Há muito aquela coisa São muito nuvens Aqui também Olhando agora Para o teatro De variedades Que se calhar É das coisas Mais recentes Da tua vida Como é que tem sido Aqui esta experiência Tem sido um teatro Que tem conquistado Aqui o povo Terceirense Como é que tem sido Aqui aliar O teatro A música Tudo junto Acabas No teatro Acabas por ter Tudo junto Tudo que eu gosto Está lá É um mundo Completamente diferente Ainda fazia ideia O primeiro espetáculo Eu andava do tipo E agora O que é que é Suposto a gente fazer Porque tu realmente Ali não é uma gravação Em que tu tens tempo Ali tu tens que estar a correr Tu sais do número Vás trocar de roupa Para estás pronto Para o número a seguir E toda a preparação Que há Antes do pano abrir É um mundo Completamente diferente Tem sido uma experiência As pessoas não têm noção disso Não Na nossa página De Facebook Partilhamos um vídeo Com Tudo o que há Os bastidores Sim Os bastidores E realmente É cansativo E quanto mais cedo A gente chegar Mais coisas vai ter Por fazer Desde maquilhagens Preparação de cenários Organizar as roupas Para na altura Não andares a correr Há muito Que fazer Antes do espetáculo em si E sentes que Projetos como estes Têm pernas para andar? Sim Sem dúvida Acho que Com o trabalho A evolução Que poderá vir A aderência das pessoas Os convites A chegar Acho que temos tudo Para andar Mas também Conta muito Que o público nos dá E se o público Realmente nos quer ver Até hoje Todos estes projetos E como o nosso tempo Estar aqui A chegar ao fim Mas todos estes projetos Qual foi o que mais Gosto de eu fazer? Vai ser difícil Escolher o nós Sim São todos diferentes Acrescentam-te sempre A alguma coisa Sim, sim, sim Desde o início Em que Eu olhava para a frente E na via Se calhar Futura Em alguma coisa E que hoje em dia Está a ter sucesso Acho que todos os projetos Em que eu estou E que estive Me acrescentaram Alguma coisa Aqui Tens a questão De ser fumadora Certificada Mas nunca houve O objetivo Por exemplo De estudar Mesmo música Ou seja O que tu Vais fazer da tua vida É totalmente diferente Da música Sim, sim Eu costumo dizer Que Eu não me vejo Sem música Mas não me vejo Só na música Porque mesmo Estando envolvida Em tudo O que é música Desde sempre Há sempre Uma outra parte Da Jéssica Que sempre esteve Virada para a enfermagem E são mundos diferentes São artes diferentes Mas não me via Sem uma coisa E sem a outra Há espaço para tudo Tudo Para tudo E aqui a última questão Se tivesses que definir A música Numa palavra Aqui na tua vida O que seria? Ok Pergunta difícil A música Numa palavra Para a minha parte Seria empenho Porque sem empenho Não terias Para a parte Dos espectadores Seria Se calhar Arte Aliás A música Tem uma função Importante Na vida das pessoas Além de transmitir Mensagens Pode entreter Pode ter aqui Múltiplas funções Sim Acho que Mesmo que as pessoas Não estejam Integradas em algum Projeto musical Qualquer pessoa Ouve música Qualquer pessoa Reconhece uma música Por lhe ter Profissionado alguma coisa É algo que nunca vai Deixar de desistir Não é verdade Muito bem Obrigada Jéssica Boa sorte com todos os projetos E com o que nos diz Exatamente com este Empenho que Referes Porque eu acho que Só assim é que Realmente as coisas Acontecem E continuamos A manter As tradições E não só Cá na nossa ira Quem sabe No futuro Voltamos a falar Com o segundo CD Nunca se sabe Vamos acompanhando Também aqui O teu trabalho Muito obrigada Uma vez mais Quanto assim Talvez despeço-me por hoje Falando aqui Um pouco do percurso De Jéssica Silva E também um pouco Aqui em geral Do mundo da música Nós voltamos amanhã Com mais novidades E também com talentos locais Até lá Fique bem No teatro popular Encontrou-se de verdade O estilo de cantar A palavra liberdade Rima flor com pão de trigo Rima alcantara com Natal Rima voz bordada acrivo E por isso o carnaval Continua sempre vivo Rima voz bordada acrivo Rima voz bordada acrivo Rima voz bordada acrivo Rima voz bordada acrivo E por isso o carnaval